Eu preciso ser uma grega, guerreira e não récord, eu preciso ser estéreo e com muita simplicidade Não se misturou, eu preciso ser uma alanda que existiu e cada vez bagunçou Mesmo que diria que não ia adiantar, mas eu sou rei e através da pioração Deus vai me honrar, que me separou, foi Deus, que me escolheu, foi Deus Sou guerreira, não desisto, sou Deus, que me encheu, foi Deus Foi na dificuldade e o seu amor, Deus é só meu O coração será que eu vou buscar? 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 Foi Deus E se achou, não foi Deus Sua rei, eu não desisto Sou Deus E de hoje, foi Deus E de chão, foi Deus Foi na dificuldade E o meu amor, Deus, é seu Deus O coração será de joar Vamos cá E Deus contigo vai acabar O coração será de joar Vamos cá, sabe por que derregar A oração que está no meu Que está no meu, que está no meu, que está no meu, que está no meu Sobre a rei, eu não desisto Sou a rei, eu não desisto Sou a mulher, eu não desisto E sigo o coração Sou a rei, eu não desisto Deus nos separou Qual é a nossa missão? Sou a rei, eu não desisto Sou a rei, eu não desisto Sou a mulher, eu não desisto Deus te separou Sou a rei, eu não desisto Sou a rei, eu não desisto Sou a rei, eu não desisto Deus te separou Sou a rei, eu não desisto 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 Obrigado.